Como utilizar o composto de gongolos nas plantas? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço para utilizar o composto de gongolos nas minhas plantas e também como que eu faço eles. Bora para o passo a passo? Eu sou Laura Ferreira e esse é o canal Curtindo a Natureza. Então eu vou recolhendo do meio do jardim, do quintal da minha casa, todas as folhas secas que caem das árvores, fazendo um monte. Ali eu vou umideço ela com a mangueira, assim, umas duas vezes por semana e a cada 15 dias eu dou uma mexida nela, eu dou uma virada nele com uma forca, né? Os gongolos, por si só, eles vão se multiplicando, porque à medida que eu rastelo, já vai no meio das folhas muitos gongolos que estão debaixo das árvores. E aí eles vão se multiplicando entre eles, minhocas, gongolos, fica tudo ali misturado, ali mesmo, né? E fica ali uns oito meses. Quando terminou os oito meses, ele já está no ponto da gente utilizar nas nossas plantas, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou peneirar primeiro. Olha, aí eu peneiro assim, sabe? Eu faço isso, passo na peneira, olha, aqui tem gongolos, está vendo? Quer ver, ó? Tem minhoca, olha uma minhoca aqui, ó. Olha uma minhoca, aqui, ó. Uma minhoca. Aqui tem um gongolo, ó. Esse que chama gongolo, esse que forma o adubo, ó. Ele não morde. A gente fica pensando que ele morde, mas não morde não, tá? Ele é o bichinho que faz as folhas virarem adubo. Eles trituram todas as folhas, né? Então, são esse daqui que é o gongolo. E eu deixo ele aqui pra voltar. Daí eu jogo aqui, ó, nesse monte aqui. E vai acabar de triturar esse pouco aí. Olha. Olha só. Faço isso. Daí eu vou lá e coloco nas minhas plantas. Coloco tudo nas minhas plantinhas. Aí eu jogo aqui, ó. Do lado. Não sei se dá dano pra pegada aí. Porque eu tô filmando sozinha. Possivelmente não tá dano pra pegada aí. Mas é isso daqui. Mais um pouquinho. Se quiser, essas folhas já podem ser colocadas direto num canteiro. Elas acabam de virar adubo no canteiro. Mas eu gosto de deixar pros bichinhos trabalhar. E aí depois disso eu pego a pá aqui, ó. Eu pego a pá, ó. Olha que estrutura. Maravilhosa, ó. Ó. Muito bom. Aí eu vou levar lá nas minhas plantinhas. Tá bom? Aí eu levo lá nas minhas plantinhas. Então, olha só. Esses são os gongolos. Gongolos são chamados também de piolho de cobra, maria café. Tem outros nomes também que eu não vou me lembrar agora. Ele é diferente da lacraia. A lacraia morde. Pode até matar uma pessoa. Não pode pegar em lacraia. Que também são chamadas de centopeia. Que tem aqueles montes de perna, né? Esse aqui também tem muitas pernas. Mas não é perigoso ele. Não é venenoso. Ele só tritura as folhas. E tritura e faz, então, o humus. Essa mistura ficou muito boa porque também tem minhoca, tá vendo? Então, as minhocas convivem bem com os gongolos. Então, fica uma mistura de humus de minhoca com humus de gongolos. É muito bom esse composto aí. Aí eu venho e esparramo em cima do meu canteirinho. Esse é um canteirinho de açafrão. Ele tá meio feinho, mas ele vai ficar mais bonitinho agora com essa terrinha aí. Aí eu venho e esparramo em uma camadinha de uns... De uns dois... De uns três centímetros, mais ou menos. E eu esparramo aqui por toda a minha plantinha, tá vendo? Essa terrinha aqui que eu peneirei lá, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. Que eu tô fazendo aí com o meu canteirinho. É uma... Um adubo muito bom. E eu vou colocar também nos meus vazinhos. Olha só, meus vazinhos estão feinhos, tá vendo? Tá um pouquinho fraco. Tá com pouco nutrientes. Então, aí eu vou tá colocando dentro deles também. Isso aqui vai ajudar muito o desenvolvimento das minhas plantas. Né? Olha que linda tá essa plantinha. Mas se eu colocar aquele adubo, ele vai ficar mais bonito ainda. Isso aqui é uma... Amor perfeito. Roxa? Não, é lilás. Na verdade, ela é lilás. Essa aqui é a amarelinha. Amarelinha. E aqui seria a roxinha. Mas a roxinha eu não abri hoje. São essas aqui. São minhas plantinhas. Hoje abriu essa princesinha aqui. Muito linda. Olha só. Ainda que ela não está com aquele adubo lá. Ela abriu bonita, mas ela vai abrir mais. Ali tem mais um botãozinho. E ela abriu hoje. Tá certo? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram da minha dica, não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá o seu joinha. E até o próximo vídeo. Um abração a todos.